Oi gente, a gente vai falar hoje sobre uma pesquisa inédita aqui no Brasil chamada Pesquisa Nacional de Saúde que está sendo divulgada nessa semana e para vocês terem uma ideia da importância dessa pesquisa eu vou dar um número só que dá a dimensão da abrangência desse estudo ele coletou amostras de sangue de urina de 9 mil brasileiros de diferentes regiões que dá uma representatividade muito importante e jamais vista em alguma pesquisa semelhante aqui no país ao meu lado está a doutora Débora Malta que foi uma das coordenadoras desse estudo que como eu disse está sendo divulgado nessa semana e vai trazer alguns dos principais destaques é um estudo enorme e é difícil a gente resumir tudo aqui num vídeo para vocês mas a gente vai trazer os principais destaques que servem de alerta para você que está ouvindo a gente a gente pode começar com a questão do sal, doutora, que eu acho que está muito presente no dia a dia das pessoas atenção, excesso do consumo de sal, que a gente sabe ali na prática foi demonstrado ali de fato nos exames o que ficou nesse sentido? O que a pesquisa mostrou? Então, o sódio se pensa que é inofensivo, mas ele pode levar a diversos riscos dentre eles a pressão arterial elevada nós temos um parâmetro da Organização Mundial da Saúde que o ideal é que se consumisse até 5 gramas de sal diariamente e nós descobrimos que o consumo médio é de 9,8 gramas ou seja, o dobro e mais, quem consome até 5 gramas, apenas 2,4% da população nacional ou seja, 97,8% consome muito mais que o necessário isso a gente tem que estar muito atento, que pode estar tanto sendo adicionado em casa, nos preparos domésticos mas especialmente nos alimentos ultraprocessados então, os alimentos que são comprados, já prontos então, macarrão instantâneo, preste muito atenção a isso porque eles têm, às vezes, proporções de sódio que ultrapassam o que seria razoável para um dia de consumo Só um único produto? Um único produto ele extrapola Bebidas, especialmente os refrigerantes dietéticos O que o excesso de sódio pode trazer a médio prazo? A médio prazo ele pode levar, por exemplo, a pressão arterial elevada e que pode resultar também em várias doenças do coração como o infarto, como o derrame Último dado que eu queria destacar com relação à diabetes que também foi um dado surpreendente e associado também à questão da obesidade a gente sabe que a obesidade se tornou um problema crônico no nosso país estamos, viramos, nos tornamos um país de obesos e isso traz consequências, uma delas é a diabetes, como aparece no exame Sim, 6,6% das pessoas tiveram o exame alterado que foi medido pela hemoglobina glicada maior que 6,5 Quando nós verificamos, então, em relação às pessoas com obesidade com excesso de peso, isso triplica É muito importante que esses exames sirvam para a população brasileira no sentido de também termos políticas públicas de prevenção e também uma assistência adequada E dentre as políticas de prevenção, a alimentação saudável, a atividade física, elas são essenciais E aí